E pessoal, estou dentro de Exu, dentro do município, aqui área rural, aqui na Lararita, aqui é a terra Luiz Gonzaga. Aqui é um rio bastante assoreado, muita algaroba, mas aqui tem uma planta bem interessante, que é o que o pessoal chama Sabiá ou Sansão. Estão vendo aí os macaquinhos, estão aqui fazendo festa, tá? É bem interessante isso aqui. Então, estarei o carro de madeira da estrada, e para mostrar para vocês, este mato aqui é todo bom para abelhas, e agora eu vou mostrar para vocês aqui umas abelhas, agora eu vou sair do foco. Choveu, olha aqui, pessoal, este mato aqui parece um pouco esse povo, mas este tipo aqui a gente chama chapéu de velho, ou chapéu de vaqueiro, as abelhas aí, as ápices. Estou aqui de viagem, estou chegando na terra do mel, e aqui é a terra do baião. Olha aí o rio, olha, aqui choveu mais ou menos, aqui olha, a quantidade de água que tem aqui no riacho. Olha lá, também, olha lá, aquele lado branco, lá embaixo, ali é o, lá embaixo, aquele lá, é o Sansão, é o, também, chamado de, é, Sabiá, aqui olha. Eu deixo o nome científico aqui, é muito bom para as abelhas, aqui é muito rica em pó, isso aqui é Sabiá, para quem não conhece, isso aqui é a Sabiá, planta Sabiá, tá? Aqui, olha, excelente em pó, e ela também tem uma coisa importante, ela não é como a jurema, a jurema é 5, no máximo 8 dias com flor, isso aqui não, tem flor, já está aqui começando a formar as vagens, e aqui tem os botões florais. Aí o riacho aqui, está chovendo bem, aí a ponta, é aqui quase caindo, essa parte do Guarda em Rei, aí, olha. É a terra do Gonzagão, eu já estou com quase 59 anos, lembro muito quando ele vinha para cá, é, fazer, é, show pela região e tudo, principalmente na missa do vaqueiro, vi muitas vezes isso. Aí, olha, os marrequinhos lá embaixo, não sei se vai dar para ver, é em Gazeira, planta de beira de rio, muita algaroba, tá? Então, aí, olha, muita Sabiá mesmo, muito bonito, bonito. Muita algaroba, agora a algaroba é péssima para o rio, a Sabiá não, a algaroba ela causa problemas, ela destrói, é, ela retira também do solo, retira todos os nutrientes, deixa o solo muito degradado. Gosto que eu ia plantar Sabiá, isso aqui nasceu, ninguém plantou não. Aí, olha, está correndo, o rio está com água, aqui a chuva foi mais intensa. Agora, se eu lembrar, ali tem uma cerâmica, aquela lá, em cima, aquela torre, tá? Observando aí tudo, o riacho, eu não sei como é o nome desse riacho, aqui não é o brígida, não, o brígida é mais à frente. Ele nasce também aqui do lado da chuva. A natureza responde muito rápido. Quando começa a chover, é que fica um espetáculo. E bem ali, na frente, gente, fica o, logo aí na frente, fica o cemitério aqui, aqui é de Araripe, tá? Mas o Música Luiz Gonzaga, ele retrata isso, essa localidade, tá? Logo ali na frente, vamos ali ver se a gente consegue chegar lá. Olha aí, pessoal, aqui, observamos aqui a rancharia. Aí tem o museu ali na frente, é, entramos aqui, seguindo, só mostrando aqui. Tem a Casa Luiz Gonzaga, tem a igreja de São João Batista, e aqui está o cemitério do Araripe, tá? Lá na frente tem a comunidade, lá está a cerâmica, para tudo ver, está bonito, ó. Ali na frente, ali na frente, aquele, ali tem jurema, mas tem a parte branca, que é o, é, sabiá, tá? Vamos chegar lá perto, para a gente ver. Aqui, as plantas, o cipó, mata mesmo, cipó bem pesado aqui, ó. Olhando aqui, a jurema, isso aqui é um tipo de jurema, jurema branca. Algaroba, pião branco, isso aí na frente, tá? Aqui jurema, ó, essa aqui, rapidamente ela perdeu a flor, aí, ó. E ao longo da estrada, você está olhando aí, só, só flor interessante. Então é isso, gente. Um vídeo só para mostrar aqui, aqui é o, um dos distritos de Exu. O Zegome é outro distrito, o Zegome tem a, a famosa, é a, a Flávia Sampaio, que é aquela ginástica, e está aí, levei aos Jogos Olímpicos, está aí, pronto. Fechamos por aqui, tá, gente? Nada é contra, é só de frente ao cemitério. Os amigos ali, o pessoal que está ali, são aqueles que não causam nem um, nem uma perturbação para ninguém. É, amigos que não fazem barulho, que não pedem nada emprestado, não falam mal de ninguém. Ali é tudo gente fina, tá? Então, paramos por aqui. Então, um abraço e até o próximo vídeo.